A Boa Experiência, Companheirismo Foi excelente, foi extraordinário, foi muita camaradagem O pessoal da Poe é espetacular Uma boa camaradagem, bom espírito, boa organização Sempre, sempre espetacular Bons treinos Adorei as iniciativas, também como acompanhante, pude banunciar Foi muito bom A Boa Experiência Um fim de semana fabuloso Ainda não acabou, já estou com saudades